Fala aí galera bruto fera gravamento trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mais um tutorial galera mais um tutorialzinho aí de como comprar moedas milhares de moedas grátis nos jogos da glue esta é uma outra opção que você pode fazer muito mais fácil do que a primeira e você pode jogar online o jogo utilizando as moedas porque os jogos da glue são todos conectados então se você comprar moedas em um jogo vai valer para todos os jogos da glue o primeiro era usando um rack esse você simplesmente vai usar o luck patcher como eu já ensinei no vídeo anterior que você instalar aquele pet no jogo e depois abrir o jogo você vai utilizar isso e você vai precisar de um joguinho que é este jogo aqui ó eu vou mostrar para vocês defini def dom ele não é um jogo da glu certo é um jogo híbrido ele é de outra produtora só que ele é pela glu a parte do dinheiro e ele não necessita de de verificação ele não ele não precisa de verificação de do servidor o servidor não verifica quando você compra então dá para você utilizar o luck e eu vou mostrar aqui para vocês o modo de fazer você vai fazer o que você vai fazer o que você vai estar no jogo online aparece lá o tanto de moeda que você gastou e negativo um tracinho e o valor de moedas o que eu fiz eu entrei neste jogo e fui comprando as moedas e foi diminuindo aquele valor até ficar positivo o valor de coins que eu fui comprando eu vou mostrar aqui para vocês o modo de fazer você vai fazer o que você vai instalar o luck patcher no celular se você já tiver aí você só baixa esse jogo pela playstore é só procurar na playstore de fndome que ele é grátis também é um jogo bem legal para você jogar e dá para você fazer este esquema dos jogos velho você vai entrar nele depois que você fizer aquele aquele esquema de deixa eu girar ele aqui como vocês viram eu entrei online você vai fazer aquele esqueminha de fazer a instalação do negócio depois que eu mostrar aqui eu mostro para vocês como é que é deixou então você dá um clique ele corta e vai carregar como vocês viram eu estava conectado no wi-fi e você entra online você não precisa rodar aquele programinha do glue para aparecer com 3 milhões e poucos de moedas esse daqui simplesmente você vai comprar as moedas online depois você vai simplesmente só jogar eu fui comprando ontem eu tava com 30 e quase 35 mil moedas negativas que eu comprei no robocop no no deer hunter as moedas e eu fui comprando 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 eu tô com 105 mil moedas eu tô com 105 mil moedas positivas agora galera ó 105 mil 492 esse jogo ele é bem legal simplesmente o que que você vai fazer você vai apertar para comprar depois de ter feito o esqueminha do luck petcher e ele vai aparecer assim você vai clicar em comprar ele vai subir ele vai subir aquele quadradinho preto o meu não vai subir porque eu já você coloca depois ela sucesso grupo crédito 640 grupo crédito você coloca a opção de a terceira opçãozinha dos quadradinhos você deixa marcada porque ela vai salvar as configurações da compra então toda hora que você comprar não vai aparecer aquele quadradinho preto simplesmente quando você apertar aqui e comprar ela já vai fazer o processo e já vai comprar automaticamente então é muito bom ó como vocês podem ver ó olha lá já fui para 106 mil 772 e assim você pode comprar infinitamente galera infinitamente as moedinhas aqui que vai funcionar tranquilamente você pode ir comprando 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 nesse jogo aí tranquilamente agora eu vou mostrar para vocês como que como que ele funciona ó você vai fazer aquele esquema no luck petcher deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade quando você explica assim e não explica aquela parte você vai vir no def dom se você tiver root você vai abrir o menu de pet vai aparecer isso você vai nesse aqui suporte pet só clicar nele esperar carregar tudo e dá ok se você não tiver root você vai aqui em criar apk modificado atualizar não já saiu 555.5 depois eu te atualizo look pet é você vai vir em criar apk modificado mas eu não testei em criar apk modificado ainda você vai aplicar nele vai vir aqui apk reboided for em app level emulation você vai vir aqui se caso o seu não tiver roteado mas eu aconselho você a rotear o celular porque fica muito melhor o celular fica muito mais rápido fica 100% melhor então depois que você fez isso galera você vai entrar no jogo e vai comprar as moedinhas mesmo online vocês podem ver aqui o sinalzinho do wi-fi ó tá fumegando e eu vou mostrar para vocês no outro jogo aqui ó no deer hunter que é outro jogo da glu que tinha que entrar offline eu não sei se vocês se lembram que tinha que entrar offline ele para aparecer os quatro milhões de moedinhas com aquele programa com ele agora aqui eu tô entrando online ele vai fazer a verificação ele vai fazer tudo certinho e vai aparecer as moedas o valor de moedas que eu tenho se eu tentar comprar dentro deste jogo que é original da glu não vai funcionar não vai dar certo vai falar que a compra falhou eu tentei não dá para comprar por aqui mas aí é só você entrar naquele jogo e comprar o tanto que você quiser o tanto que você quiser de de moedas só você comprar naquele joguinho e depois você vai utilizar ele em todos os jogos da glu velho em todos porque como eu falei para vocês já eles são conectados os jogos então que ela bem-vindo total de conectou eles eles são conectados então o que você compra em um jogo você usa em todos não é que nem os outros jogos que você compra milhares de coisa nele 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 depois um outro jogo do da mesma produtora as vezes não não dá para você utilizar neste neste jogos da glu aqui dá certo então você vai precisar do luck patcher o celular roteado e do jogo death dom ó como vocês podem ver ó 106 mil 772 moedas e não adianta você tentar comprar por aqui porque o servidor vai reconhecer que está usando um hack e não vai funcionar então você eu já tentei comprar por aqui ele sempre dá erro na compra já tentei com freedom clock patcher e não funciona galera com esse joguinho aqui o death dom funciona tranquilamente o luck patcher ou também o freedom se você quiser utilizar o freedom aí para comprar dentro dele que vai ele vai aceitar como os o servidor não faz a verificação como vocês podem ver aqui ó tal valor aqui que eu tenho de moedas eu posso entrar em vários jogos do da glu que vai estar esse valor normal de moedas galera o celular também travando como sempre né que é começa a rodar o joguinho só o joguinho esse deer hunter aqui é pesado aí mais o o myphone explorer também para fazer a gravação do vídeo aí ele dá uma travada mas agora vamos ver se ele vai sair do jogo aqui então pessoal é bem simples é bem fácil você vai necessitar do luck patcher que já tem um vídeo anterior meu é só você entrar lá e fazer o download e fazer o download desse jogo def dom você faz o download desse jogo na play store só você entrar na play store fazer o download dele fazer o esqueminha do luck patcher atualizar o instalar os esqueminha do luck patcher e simplesmente você vai você vai poder comprar aí o tanto de moedas que você quiser para jogar para utilizar os seus jogos da glu sem precisar usar hack nem ficar offline você pode fazer tudo online galera então é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like o favorito aí de se inscrever no canal se você se você não for inscrito o celular de um travadão mítico aqui mas conseguiu voltar é obrigado por assistir nos vídeos aí obrigado por da força do canal aí e vamos estar trazendo mais vídeos aí eu tô trazendo dos jogos de android aí mas se você quiser fazer algum tutorial de algum programa aí para computador é só você deixar na descrição aí galera então é isso aí pessoal não esqueça do like do favorito aí de se inscrever um abraço e valeu E aí